Olá, meninas! Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindas para mais uma videoaula. E hoje, como nós havíamos combinado, nós iremos fazer o chassê com o salto. Aquele chassê com o braço abrindo e fechando a frente. Nós vamos fazer alguns saltos junto com esse chassê. Lembrando que, antes de iniciarmos, afaste todos os móveis que você conseguir, para que você não venha bater e nem se machucar em nenhum móvel. Mas, se você tem um espaço maior, você pode fazer esse passo do chassê um pouquinho mais largo, para você pegar um pouco mais de impulsão. Fica comigo até o final dessa videoaula e vamos lá! Mas, antes, vamos fazer uma mobilidade com aquecimento. Mão na cintura, olhe para o lado e para o outro, acima do ombro. Agora, para baixo e para cima. Coloque a mão do lado da orelha, puxe a cabeça para o lado, puxe para o outro. Cruzou os dedinhos, mexe o punho de um lado para o outro. Afasta um pouco os pés, vamos girar o tronco de um lado para o outro e levante o calcanhar do pé que fica atrás. Parou! Levante um braço alternando. Gire os dois braços para frente, cotovelos estendidos. Agora, gire para trás. Braço 90, abraça e abre na altura do ombro. Muito bem! Braço 90, vamos mexer o punho para trás e subir no relevé com os pés alternados, tá? Alterne, movimenta as mãos. Agora, gire para dentro, inverte o movimento e continua no relevé. Agora, vamos subir no relevé e subir os braços até a orelha. Sobe o relevé, subi os braços na orelha. Parou, se equilibra. Segura no relevé. Desceu devagar. Agora, vamos puxar uma perna de cada vez à frente, alternando. Não esquece de fazer pontinha no pé. Mão na cintura. Gira uma perninha alternada para trás. Movimento de círculo. Agora, puxe o pé lá no bumbum. Equilibra. O outro braço 90. Trocou o pé. Afastou um pouco os pés. Vamos fazer a onda do abraço, tá? Um, dois, três, quatro. E aí, vamos descer à frente. Cruza os braços. Sobe abrindo e coluna. Voltou. E abraça novamente. Um, dois, três, quatro. E desceu à frente. Abre os braços e coluna para trás. Muito bom. Agora, vamos fazer a onda lateral. Onda A. Subiu. Virou de frente. Onda lateral. E virou onda B. Fechou. Volta lateral. E vamos mais uma vez. Onda A. Onda. Leva a cabeça para trás. E onda lateral. Onda B. E a última onda lateral. Agora, vamos tocar a mão no chão. Dando o passo alternado à frente. Mantenha os joelhos estendidos. Vamos retornar de costas. Braços na orelha. Vamos fazer o chute alternado à frente. Aperta bem o joelhinho. Pé inteiro no chão. Agora, vamos voltar chutando o arabesque. Atrás. Aperta bem o joelho. E não esquece de finalizar. Agora, vamos chutar, pencher. Pisa o pé à frente e chuta. Pisa o pé à frente e chuta. Finalizou. Agora, vamos voltar de costas. Aperta bem o joelho. Muito bem. Fechou. Ajoelhou. Vamos escorregar no espacate. Traz a perninha de trás para frente. Ajoelha. Levantou. Finaliza. E vamos novamente. Agora, vamos escorregar com a perna esquerda. Traz a perna de trás da frente. Une os dois pés. Ajoelha. E subiu. Vamos de novo. Ajoelhou. Perna direita à frente. Escorrega. Traz a perna de trás para frente. Ajoelhou. E subiu. Finaliza. Agora, vamos com a outra perna. Ajoelhou. Escorrega. Traz a perna para frente. Ajoelhou. E subiu. Agora, vamos fazer o elefantinho. Os dois pés juntos. Leva as mãos à frente. E puxa os pés. Subiu. Finalizou. Vamos mais uma vez. Afasta um pouco os pés. Desce à frente. E puxa. Mantenha o cotovelo e os joelhos estendidos. Finalizou. Agora, vamos fazer os saltitos. Meia ponta. E galope. Dois passos. Galope. Abre o braço à frente. Sobe bem o joelho. Vamos de novo. Ponta no pé. Finaliza. Agora, vamos fazer o roupe. Meia ponta. E roupe, roupe, roupe. Não esquece de alternar o braço. Vamos repetir mais uma vez. Meia ponta. E foi. Roupe, 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 roupe. Finaliza. Agora, nós iremos fazer o galope girado. Sobe o joelho, abrindo o braço. Gira para a direita e gira para a esquerda. Sempre para os dois lados, tá bom? Vamos lá. Mais uma vez. Galope girado. E finaliza. Agora, nós vamos fazer o exercício do sapinho. Mãos no chão, joelhos fechados. Na hora que subir, leva os dois braços na orelha. Finaliza. Vamos retornar. Sobe bem alto. Mostra a pontinha do pé. Estende o joelho. Muito bom. Agora, vamos relembrar o chassê. Passo. Fechou o braço. Chassê. Abriu. Vamos lá com a outra perna. Passo. Fechou o braço. Passo o chassê. Abriu os braços. Agora, vamos fazer esse chassê com o salto tesoura. Passo. Chassê. Passo. Tesoura. Sempre antes do salto, nós fazemos mais um passo, tá? Vamos lá. Mais uma vez. Passo. Chassê. Passo. Tesoura. Isso aí. Vamos lá. Agora, iremos fazer o salto corsa. Corsa. Olhem primeiro e depois vocês fazem. Passo. Chassê. Passo. Pisa os dois pés e faz o corsa, tá bom? Lembra que nós chamamos esse pulinho antes do salto de assambrer. Que é esse pulinho. Que é esse pulinho com os dois pés juntos. Que aí nós pegamos a impulsão. Então, na hora de estender o joelhinho, nós subimos o salto. Vamos lá. Preparou? E passo. Chassê. Passo. Assambrer. Salto. Isso aí. Lembrando que no salto corsa, o joelhinho da frente precisa estar flexionado. Assim como eu estou fazendo no solo. Lembra que precisa aparecer a figura do salto no ar, tá bom? Vamos lá. Passo. Chassê. Passo. Saltou. E sempre finalizando no relevé. Vamos fazer agora com a perna esquerda. Passo. Chassê. E assambrer. Saltou. Muito bom. Mais uma vez. Vamos lá. Com a perna esquerda na frente, tá? Na hora do salto. Passo. Chassê. Assambrer. Saltou. Muito bom. Vamos lá. Mais uma vez. Passo. Chassê. Passo. Saltou. Isso aí. Muito bom. Agora nós vamos fazer o salto parafuso. A mesma coisa, tá? Vamos lá. Preparou. Passo. Chassê. E assambrer. Parafuso. Lembra de deixar os dois pés unidos no parafuso. Sempre faça para um lado e para o outro, alternando sempre. Tá bom, meninas? Vamos lá. Mais uma vez. Passo. Chassê. Passo. Parafuso. Passo. Sempre lembrando de finalizar. Vamos lá. Para o outro lado. Passo. Chassê. Passo. Saltou. Muito bom. Mais uma vez. E finaliza. Bom, meninas, esse é o chassê com salto que eu havia falado. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem sempre praticando, porque é com a prática que nós conseguimos deixar o movimento mais fácil. Se para você no início está um pouco difícil de entender, pega o vídeo direitinho, mais pausado, para você fazer passo a passo. Como eu falei, volta no vídeo anterior que eu estou passando só o chassê, porque aí quando você encaixar o salto, você vai ver que o movimento com a união desses dois elementos vai ficar muito mais fácil para você. E lembrando também de sempre manter a postura, finalizar na meia ponta com o bracinho 90 e também de deixar o pezinho na pontinha e de deixar o joelhinho bem apertado para quando você for realizar o salto. Então é isso. Um beijo. Eu espero vocês até a próxima videoaula. Não esqueçam de comentar aqui embaixo o que você tem achado das aulas, de curtir o vídeo e de compartilhar para que esse vídeo chegue em mais alunas. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.